Galera, no vídeo de hoje eu vou estar gravando o Rainbow Friends aqui no Roblox E antes eu queria estar pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações Para receberem todos os vídeos novos E bora tá aqui começando de boas e tá carregando aqui o nosso queridíssimo Rainbow Friends Skip, feito, prontinho, bora aqui para uma sala de 5 jogadores Bora ver aqui, mano, de boas Tem aqui um botãozinho de agachar E o jogo já está começando, mano Será que a gente já vai perder para o Azul Babão? Porque essa é a minha primeira vez e já estou gravando em vídeo aqui Só para vocês verem como eu sou noob ainda do Roblox, mano Mas tudo bem, bora até aqui jogando E nossa, apareceu aqui, estranho Hum, o que que tem lá? Vai, 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 como é que faz, mano? Você, hum, olha aqui, mano, o Rainbow Friends tá muito escurinho, mano Que isso, cara, hum, cara O que que é isso, mano? Não lembro desses lugares no Rainbow Friends, não Deixa eu ver aqui de boas E todo mundo tá dormindo, cara Olha eu aqui Olha o Guilherminho aqui, véi E eu sumi, cara Como assim? Hum, nossa Aqui já aparecemos, véi Hum, welcome, welcome Bem-vindo Eu preciso da sua ajuda E a gente precisa coletar aqui essas caixas, gente Mas o boy tá aqui vendo Hum, minha cara Será que finalmente vai começar aqui o joguinho? Meus blocos caíram E tal, tal, tal Vai, passa, passa tudo, passa tudo Passa tudo que eu quero começar o joguinho logo Hum, já tá começando Como vocês podem ver aqui Já tem aqui a caixinha e tal Bora então ver aqui Hum, já começou Que medo, véi Ah, espero que eu não perca tão fácil, mano Já acharam caixa, mano Que que é isso, véi? Nossa, tô com medo de passar aqui E ter o azul babão Nossa, cara Ai, que medo, véi Hum, que medo Nossa, cara Hum, que agonia, véi Eu tô vendo os caras correndo dali Eu tô achando que tem Hum, tô com caixa Tô com caixa Tô com caixa Ai, véi Eu vou vestir aqui minha caixa Porque eu tô com muito medinho, cara Todo mundo aqui de caixa Hum, será que tem alguma caixa por ali? Eu acho que ninguém foi por ali Eu acho que eu vou Cara, você tá me copiando, né? Ali, o cubo, o cubo, o cubo Vai, pega, pega, pega Peguei, peguei Pega, véi Pega, cara Aí, peguei Vira caixa, vira caixa, vira caixa Hum, que medo, cara Já peguei um Eu acho que já vou levar pra lá, mano Que aqui só tem Zero caixinhas ainda desbloqueadas Hum Que que é isso, cara? Ai, meu Deus Achei que era o azul babão Nossa, cara Eu achei muito que era o blue Ai, melhor sair dessa caixa Mas antes eu Ai, que que? O quê? Encontre os blocos e os levels de volta ao teatro Siga as setas azuis Cadê a seta azul, cara? Eu não tô achando não, mano Tem uma pessoa aqui, véi Ai, meu Deus Eu ainda não achei o azul babão E onde é que está esse lugar aqui? Ah, eu lembro que tava lá pro início Eu acho que eu vou sair da caixa Ai, meu Deus Eu tô com medo agora, mano Cuidado Que é difícil de passar Eu acho que eu vou virar a caixa Tá com muita suspense aqui Ai, meu Deus Se eu abrir aquela porta Ia aparecer o azul babão, cara Eu vou tomar um susto daqueles, véi Ai, meu Deus Será que tem que eu abrir portas e no caixa? Tem, tem, tem E, pelo visto O azul babão não está aqui Por enquanto, mano Por enquanto Bora aproveitar que o azul babão não está aqui E bora ver aqui onde é que tá o lugar Pra gente colocar as caixinhas Porque, como vocês sabem Eu não sei ainda Eu lembro que eu tinha visto esse lugar, mano Ai, cara Hum, que que eu não entro, véi Encontro de blocos Sasuke foi encontrado, véi Hum, cara Será que eu que vou ganhar essa noite aqui, véi? Será que eu vou ficar sozinho nessa noite? Como é que esses caras me deixam sozinho, véi? Hum Ai, bora passar por aqui Eu acho que é por aqui, véi Ai, bora procurar alguns lugares aqui Se eu perder, não tem problema, não Mas só o susto que eu vou levar que tem problema, né? Ai, meu Deus A seta azul aqui A seta azul Ai, cara Caraca, que medo, véi Aqui, mais um bloquinho Achei mais um bloquinho, mano Tá de boas Mais um bloquinho, cara Mais um bloquinho aqui Ai, pega, pega o bloquinho, pega Hum Olha, eu vou subir, eu vou subir Ai, véi Ai, cara Ai, cara Ai, caraca Eu vou já subir aqui Ai, meu Deus Eu tô com muito medo, véi Será que eu fico aqui mesmo dentro? Caralho, setinha azul Setinha azul Fala pra seguir as setas azuis Então Hum Achei, achei Achei o lugar das caixinhas, véi Já foram dezesseis encontradas, cara Então com essas aqui vai ficar bastante Ai, sai, sai, sai Coloca, coloca Pronto Hum, cara Já tem dezenove Faltou só apenas cinco, véi Hum Bora então de volta aqui Procurar mais caixinha Bora ver Hum Que susto, véi Eu vou seguir esse cacache aqui Porque pelo menos se ele perder Eu perco junto Faltou apenas quatro, mano Bora seguir o cacache Hum Ele ficou aqui dentro Eu também vou entrar dentro da caixa Porque agora se eu morrer Que que é isso? Que susto, cara Espera aí Será que ele vai entregar uma caixa? O azul babão Foi o azul babão, cara Corre, corre Finge que é caixa Finge que é caixa Não Não Ele passa do meu lado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ai, meu Deus Que medo, véi Aquele cara que tava lá dentro Eu acho que se feio Eu acho que eu vou ver aqui Eu acho que eu vou ver aqui Como é que está a situação lá dentro Será que tem como ver? Será que tem como dar uma bugadinha aqui no jogo? Não Mas Tem como dar uma observada O cara saiu O cara saiu, véi E pelo visto ele entregou uma caixa ali Eu acho que eu vou sair daqui Caramba Porque já tá demais, mano Eu tô com muito medo desse joguinho Serão, véi Serão mesmo Esse jogo aqui é muito de terror, mano Ai, véi Eu vou ficar olhando pra trás Hum Cara, que medo Ai, véi Que susto, véi Não faz isso comigo não, mano Que isso Eu vou sempre andar assim Ah, não, cara Eu vou sair Eu vou sair Não, não sai não Sai não Sai não Sai não, cara Sai não Ai, meu Deus Azubabão Eu acho que tá perto, véi Hum Esse lugar escuro aqui Eu não entro não, véi Eu vou seguir esses caras Eu não tô nem aí Eu vou seguir esses caras E que se dane Hum Vem, cara Por aí Você tem certeza Hum Cara Se o Azubabão estiver aí Ai, meu Deus O Azubabão tá aí O Azubabão tá aí Ah, não tem ninguém aí Ah, tá de boa Mas bora Bora aqui, bora Vem com a caixinha Eu vou te seguir Porque eu tô com muito medinho Desse joguinho, cara Hum Pera aí Ainda falta Três Caixinhas, cara Três caixinhas Ainda ninguém tá pegando Essas caixinhas É, nem eu, né Eu tô com muito medinho E não tô nem conseguindo Pegar as caixinhas Será que o Azubabão tá lá? Hum Ai, meu Deus do céu Ele tá virado de caixa Será? Ah, não, mano Bora procurar as caixas logo, véi Eu vou se aventurar Eu prefiro se aventurar O cara tá aqui O cara tá aqui Será que o Azubabão tá ali, véi Ai, meu Deus do céu Eu vou seguir ele Sem caixa Se o Azubabão aparecer É, melhor ir de caixa, véi Porque se o Azubabão aparecer Pelo menos eu tô seguro Ai, mano Ali já é o lugar Então É o melhor lugar pra se ir É aqui, véi Hum, que medinho O cara Eu acho que ele tá pra cá Porque eu não lembro dele estar ali, véi Porque se ele tá ali ainda, véi Já faz muito tempo Será que aqui tem como ficar? Tem como sim, véi Tem como sim Ai, meu Deus do céu Eu tô no endereço É melhor virar caixa Eu vou virar caixa Eu vou virar caixa Sai, 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 sai Eu abri esse lugar aqui No escape Cara, que medo Esses nomes escritos na parede, véi Eu vou abrir isso aqui Não, eu vou abrir de ouro estampado, véi Ai, meu Deus do céu, cara O quê? Conseguimos, cara Nossa, véi Primeiro dia São em salvo Os três caixinhas que eu peguei, véi Não ajudei quase nada Mas também É a minha primeira vez Jogando esse joguinho, né, mano Mas bora aqui Bora aqui pra segunda partidinha Aqui no segundo dia, né, véi E Nossa É o green, véi É o green, mano Já tamo aqui com o green No segundo dia, véi E agora a gente tem que colocar outra coisa Bora pular aqui tudo Rapidão Pra não pegar todo esse lugar aqui E olha Tem aqui o Lucas Tem aqui o Naruto E tal E agora a gente tá no segundo dia, mano E ele já vai nascer, véi Ele já vai nascer, mano Hum, cara Já tô com medinho Bora aqui Abrir, bora aqui Abrir a porta Ah, ainda a gente vai Cair daqui Esse quarto Eu não sabia, não Bora, bora, bora Não tem como nem pular nesse joguinho, véi Hum, agora já vai Ir pro outro lugar, mano Agora vai começar O segundo dia aqui No Rainbow Friends E agora a gente vai encontrar O green, mano Parece que o green Está acordado, mano Acho que ele sabe Você está aqui Hum, nossa, mano Ele já sabe que eu tô aqui, véi Ele é muito inteligente Ai, meu Deus do céu Tô com muito medo do green Agora eu acho que é o green E o azul babão, mano Agora que eu preciso correr de verdade Eu já vou virar caixa Porque eu tô com muito medo, véi Ah, não Ninguém virou caixa ainda, véi Se esse Naruto tinha que virar caixa É, virou caixa Então não custa nada Eu virar caixa também, né Nossa, o cara Isso me desvirou de caixa Agora eu vou procurar as coisas Eu não tô nem aí Só é seguir os caras Que tá de boa Vai, cara Anda, anda, anda Vai, de boa De boa Abre, abre, abre Não me deixa pra trás, não, véi Não me deixa pra trás, não, mano Ai, meu Deus, cara Vocês vão me deixar pra trás mesmo, véi Vem, vem, vem Eu também quero ir, cara Eu também quero ir Bora Tira a caixa, mano Tira a caixa Agora eu não quero mais tirar a caixa Olha todo mundo com caixa aí, véi Todo mundo é preguiçoso Todo mundo é medroso aqui Então não sou só eu Não preciso ficar com vergonha Mas bora procurar aqui, meu Eu acho que o Green Não tem essa de caixa, não Acho que tem que ficar agachado, véi Eu vou tentar ficar agachado com ele Porque eu acho que Não, o Green é pequeno, eu lembro Os cara tá de caixa Eu acho que eu vou ficar de caixa Por um pouquinho, mano Se eu perder, todo mundo perde Eu só acho mesmo Que o Green tem que ficar agachado Ai, meu Deus Que susto, véi Bora junto Bora, bora, bora Anda, anda Anda, cara Anda, mano Vai, velho Vai, vai Eu vou destrapassar aqui Porque eu vou ser que tem que me seguir Porque eu sou mais esperto Bora, bora, bora O cara sai da caixa? Ah, meu Deus do céu Agora Se o cara tivesse continuado na caixa Ah, eu acho que a gente tem que entregar alguma coisa aqui E já foram três entregadas Bora, bora Sai, sai Meu Deus do céu Os caras estão me bugando aqui Isso, mano Para de me blocar Bora tentar sair daqui Dessa primeira Dessa segunda noite, quer dizer E pra lá tem um lugar de entregar Então, olha só isso Que o cara veio aqui, meu Ai, meu irmão Melhor ficar com o negócio Com a caixa Com a caixa, mano Com a caixa Pronto Bora aqui de boas Deixa eu ver aqui Se não tem nada, mano Acho que eu vou ir com a visão assim Um pouco maior Pra poder saber O que tem através das coisas Ou então do outro lado, mano Ah, o cara tá sem caixa, véi Bora de boa aqui Bora de boa aqui Que o cara tá sem caixa Hum, eu não tô achando o cara O que, o que Ele tá correndo Ele tá correndo, véi Ele tá correndo Eu vou correr atrás dele Meu Deus do céu Ai, meu Deus Caixa, 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 caixa Hum, meu Deus do céu Cara, que medinho, véi Se eu achar o green Eu vou sair correndo, mano Ai, meu Deus do céu, cara Cadê o cara, véi Hum Ai, meu Deus Tô com muito medo, véi Cadê os caras desse jogo Pra me ajudar, pelo menos Porque eu sei que eu não peguei nada ainda E são 15 deles Mas, velho Eu queria ter pegado alguma coisa até agora Mas eu tô com muito medo de perder, véi Ah, se eu perder, eu perdi Vai de boa Chega a vida Não precisa mais fazer nada, não, véi Se eu for pego Eu fui pego Ai, meu Deus do céu Que? Nossa A porta tá aberta sozinha, ó Eu acho, cara Nossa, mano Tô com muito medo, véi Ai, meu Deus Eu quero virar caixa Mas eu não vou virar caixa Eu tenho que se aventurar, né, mano Eu tenho que se aventurar Encontre os pacotes Eleve-os de volta ao teatro Cigar setas Tá bom, mas Eu tô procurando ainda Que? Velho Eu caí em um lugar Eu caí em um lugar Eu caí em um lugar Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Nossa, cara Que, cara Que isso Não, não Vira caixa, vira caixa Vira caixa Não, cara Não, 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 cara Não Ah, não, véi Ah, não, mano Ah, não, cara O Green me comeu, véi Ah, não, velho Como é que o Green fez isso, mano Eu morri, cara Ah, não Não consegui sobreviver a segunda noite Mas pelo menos a primeira noite eu sobrevivi, né, mano Deixa eu ver aqui Eu acho que era pra eu ter ficado agachado, mano Ah, meu Deus Por que eu não continue agachado, mano Mas o vídeo foi esse Espero muito que todos tenham gostado Até a próxima Valeu Falou E fui Oi Tchau 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 Tchau